Em cima da mesa, em cima da mesa é uma pica. Rapaziada, conversa com a porra. Cuidado com o pé aí. Cuidado aí, Marcio. Meu Deus. Caralho, eu falei. Cuidado com o pé aí. Marcio, olha o pé, Marcio. Olha o pé. Oxus, não fecha essa porra não. Pode levantar, Marcio, pode levantar. Aí não tem como te pegar, não. Não tem como te pegar, não. Caralho, chão, esses erros de cobre. Ó, janela aqui, hein. Vai abrir a mira. Se o cara botar a cara na janelinha da cozinha, eu mato erro. Boa. Filho da puta, abriu as duas miras. Relaxa. Ó, vai botar a cara ali. Ah não, tá vindo por trás. Eita! Eu tô ficando muito bom nesse troço de C4. Tá mesmo, moleque. Tá tirando onda. Ai, tomei. Tchau, tchau. Há, pá... Tchau, tchau. Tchau.